Saudações pessoal, muito, 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 muito bom dia galera O assunto é sério hoje, alguém tem que começar a falar alguma verdade Algumas pessoas já falam, mas ninguém faz nada Infelizmente as pessoas não se unem para garantir os direitos Está acontecendo uma vergonha aqui em São Paulo Mas antes de começar a falar, se você é daquelas pessoas que acham que eu estou em cima de uma Hornet De uma moto que a galera diz que é uma moto mais cara E se você acha que eu sou um capitalista, opressor e sei lá mais o que Esse vídeo não é para você, ok? Esse vídeo também não está falando especificamente de nenhum partido político A gente está falando de uma administração que está bizarra aqui em São Paulo De uma péssima administração que está sendo feita aqui em São Paulo Não só pelo prefeito, mas pelo secretário dos transportes Está bizarro o que está acontecendo aqui em São Paulo Eles estão inventando velocidades, eles não estão seguindo sequer o Código Nacional de Trânsito Mas para quem nunca garantiu nossos direitos aí e sempre cobra primeiro nossos deveres Isso é muito fácil, não seguir a lei, certo? Na lei, no Código de Trânsito Brasileiro É claro o parágrafo que diz que via expressa a velocidade tem que ser de 80 km por hora Logicamente pode ser colocada outra velocidade acima Tem algumas rodovias, por exemplo, que vezes de ser 110 são 120 Só que aqui em São Paulo o prefeito está inventando uma velocidade abaixo Em vez de ser 80 km por hora ele está colocando nas marginais, na marginal Tietê 70 km Alegando falta de segurança para pedestre Mas o que pedestre está fazendo em uma via expressa? Falou que o número de atropelamento foi muito alto em uma via expressa Mas o que pedestre está fazendo na marginal expressa? Não tem calçada, não tem nada Aí fala, ah, mas está atropelando os ambulantes que estão lá E cadê a prefeitura para tirar esses ambulantes que estão lá? Porque não poderia ter ambulante lá E outra, se o ambulante está lá é porque a via está parada E se está parada tem trânsito O trânsito que a prefeitura não consegue fazer obras para melhoria desse trânsito Aí a prefeitura o que vai fazer? Vai diminuir a velocidade lá Entre aspas para dizer que é por causa de segurança Mas não é É para fortalecer a indústria da multa Pouca gente sabe A arrecadação de São Paulo, do Brasil inteiro está caindo O país está em recessão Então recolhe-se, vende-se menos Recolhe-se menos imposto Então o que vão fazer? Para quem está andando de carro, de moto, de caminhão Para quem está trabalhando Para quem paga todos esses impostos que já são caríssimos Aumenta-se a arrecadação com multas Porque diminui Coloca uma via como essa avenida aqui Que poderia tranquilamente ser 60 por hora 50 por hora Então assim, está acontecendo uma vergonha muito grande aqui em São Paulo Então eu vou fazer um vídeo Esse vídeo aqui foi um vídeo no Facebook Eu vou fazer um vídeo no meu canal do YouTube Eu vou pedir para você se inscrever lá no canal Que eu vou fazer o vídeo e vou colocar no YouTube Ok? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo O link para esse vídeo Galera, um forte abraço aí Valeu! E aí